Eu vim nesse bar muito bem acompanhada para conversar com mulheres poderosas sobre este novo lançamento Prudence Soft Cup. Ele garante 12 horas de proteção, zero odor e atividades sexuais todos os dias do ano, inclusive no período menstrual. Boa noite, meninas da licença. Tudo bem? Tudo ótimo. Queria conversar com vocês sobre um assunto íntimo. Posso me sentar? Pode, vai. Meu nome é Regina Volpato e eu queria saber se vocês deixam de fazer algumas coisas quando vocês estão no período menstrual. Ai, claro. Nossa, quanta coisa. Não dá nem para montar nos dedos. O que você deixa de fazer quando você está menstruada? Academia, roupa de ginástica. Eu sempre coloco uma blusa por cima para tampar. Porque você se sente desconfortável? Sim. Sem contar que fica assado também, né? E relação sexual quando está menstruada? Como é que você faz? Então a gente nem faz. Não tem isso. A gente marca, dá um miguel, deixa para outro dia. Não tem isso. Mas e se aquela pessoa muito especial quer sair com você naquele dia que você não pode? Ah, eu acho que eu estou salvando a vida dele adiante o dia. Mas você fala que você está menstruada ou não? Isso não. Já uma desculpa, né? Melhor que temos. Eu tenho a solução para todos esses problemas com um produto novo que está sendo lançado agora e eu queria apresentar para vocês. Vocês topam a gente sair e conversar num lugar mais apropriado? Vamos. Ah, então vamos. Tchau. Tchau. Meninas, muito obrigada por terem vindo. O seu nome é? Julie. Julie. E você? Sim. Cintia. Vocês vão conhecer o mais novo lançamento do mercado. Esse é o Prudence Soft Cup. Você vai encontrar nesta embalagem. Eles são todos embalados individualmente. E aqui você pode colocar na sua bolsa, você pode deixar guardado numa gavetinha. Eles vêm nessa embalagem assim. Quando você abre, você vai achar este anel que é tamanho único. Não tem tamanho PMG. É tamanho único. Muito importante essa borracha que não dá alergia. Ela é hipoalergênica. Ela é dermatologicamente e ginecologicamente testada. Isso daqui é um coletor. Todo o fluxo menstrual vai ficar aqui. Você pode colocar e ficar até 12 horas. Você coloca da seguinte maneira. Isso daqui é exatamente o corpo da mulher. O nosso útero é deste tamanho. É deste tamanho. Não está nem maior nem menor. Você aperta, coloca. E ele fica aqui, esta posição, onde ele está, é atrás do osso público. Não atrapalha o canal vaginal. Então, quando você está com este produto, você pode dormir sem calcinha. Você pode fazer esporte. E você pode ter relações sexuais. Há relatos de mulheres que, usando este produto, tiveram relações sexuais com seus parceiros e parceiras. E eles nem perceberam que a mulher estava menstruada. E tem uma posição certa para colocar? A posição é essa. Normalmente agachada. Eles pedem para você ficar. Como a gente coloca absorvente interno? Agachada. Ah, então ele é igual a um absorvente interno, então? Não, não é. Porque o absorvente interno, ele... Primeiro que não vai tão fundo. Limita muito. Por exemplo, não dá para você ter relação sexual com o absorvente interno. Com esse você dá. E o absorvente interno é um absorvente, não é um coletor. E ele, depois que você está usando muito tempo, o acúmulo de sangue nas paredes pode provocar algum ressecamento e o proliferamento de bactérias. Por isso que os médicos falam para você não usar durante muitas horas e nem muitos dias seguidos. Isso daqui por ser um coletor. Então, ele não inibe o fluxo normal e não tem contato com o ar. Por quê? O sangue menstrual é um sangue limpo, sem cheiro, não tem problema nenhum. A gente gosta de ficar menstruada. Muitas mulheres dizem que quando elas estão menstruadas, elas se sentem mais poderosas. Então, nada... O sangue menstrual não tem cheiro. O que dá cheiro no sangue menstrual é o contato com o algodão, do absorvente interno, e com o ar. Aqui não. E perda de xixi? O seu xixi sai sem nenhum resquício de sangue. Porque são canais diferentes. O Prudence Soft Cup é colocado no canal vaginal, que não tem nada a ver com o buraquinho onde sai o xixi. Você pode colocar, dormir sossegada, não vai ter vazamento, não vai ter nenhum tipo de desconforto, não vai acordar no meio da noite. Quem nunca passou por isso? Acorda no meio da noite, sentindo que tem alguma coisa errada. Pode dormir até sem calcinha, porque não há risco de vazamento. Então, para transar, é normal. É, não é estourar. Não vai estourar. Não é... Ah, muito bem observado. Não vai estourar de jeito nenhum, mas isso daqui não é um método contraceptivo. Tem que ser usado junto com o seu método contraceptivo, junto com a sua camisinha, junto com o seu preservativo, mas não vai estourar. Para tirar? Faz uma sujeira para tirar? Não, porque sai no copinho, quer ver? Quer colocar? Você não colocou. Faz um oito. Isso. Colocou. Aí tira. É aconselhável você tirar no banho... Tá vendo? Olha, fica todo aqui. Tirou, jogou fora. Nas primeiras vezes, eles aconselham você tirar no banho até se familiarizar com o produto. Mas você pode tirar em qualquer banheiro, qualquer toalete. Nossa. Praia também, então, piscina... Praia, ginástica. É... Principalmente, né? Ginástica, você não precisa ficar se incomodando com o absorvente. Tem que contar que ele assa também, né? O absorvente, como você está fazendo na academia, ele começa a raspar e assa. Acabou, acabou os problemas. E qual é o valor? Em torno de R$27,00. Já foi lançado esse produto? Tá sendo lançado agora. E você acha pra comprar supermercado, farmácia e no site tem toda a lista dos pontos de venda. Então, meninas, eu tenho aqui uma caixa pra vocês se divertirem com o soft cup. Tem lencinhos. Pronto. Sem desculpas. Sem desculpas. Então, o Prudence Soft Cup é imperceptível, zero de odor, sem risco de vazamentos, liberdade de movimento. E pra você fazer todas as atividades que você quiser. Inclusive, sexo todos os dias do ano, até naqueles dias. Prudence Soft Cup, a nova geração da proteção feminina.